Todo mundo de olho na fera, na última partida marcou três vezes, está jogando demais. Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente, fique ligado. Fala galera, estamos no Jardim El Sadar ao vivo na EA Sports. Meu nome é Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado na cabine para comentar cada lance. La Liga Santander logo mais, outra partida ao vivo, emoção garantida para você. Recebe pedre, aqui tem goleiro, ele salta para fazer defesa. Hoje fora de casa, eles vão entrar bem mais soltos em campo. Para fazer e desempatar, na trave da... Podem até controlar o jogo, mas dessa maneira não vão sair com a vitória como a gente esperava. Termina o primeiro tempo aqui no estádio El Sadar, daqui a pouco toda a segunda etapa. Apita o árbitro... Deixa a marcação para trás... Olha o gol! Atenção, chance de ouro! Gol! De graça! Gol aberto escancarado para ele! Com o gol vazio até o salveiro, o doque perdido do Tiago Lá e o faria. Não dava para errar. Não perca as transmissões de futebol ao vivo aqui na EA TV. A casa do futebol... O árbitro dá pênalti para o Barcelona! E ele mostra cartão vermelho. Pênalti bobo. Mesmo se não sair o gol, já faz todo mundo ter que correr mais. Substituição para oxigenar o time. Vai cobrar para ampliar a vantagem! Gol! Gol! Tranquilidade! Bola para o fundo do gol e converte! Pênalti muito bem batido no cantinho, tirando qualquer possibilidade de defesa. Mais um gol na conta e o treinador vira muito com uma grande atuação do seu time. Pra recomendar... A EA Sports ao vivo informa... Trinta passados... Segundo tempo... Pra mandar para o gol! Gol! De novo! Quem faz gol, veja na noite! Alô! São três de vantagem! Vamos para o jogo! Quarenta minutos da segunda etapa! De novo! Boa bola 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 para correr! Gol! Ou melhor! Gol não! Pera, pera, pera! Gol! Leada! São quatro gols de vantagem! Vão! O Flamengo! Placar cada vez mais errar! O Flamengo! O Flamengo! O Flamengo! O Flamengo! O Flamengo! Termina o jogo! Com muita vai na arquibancada, Caio! Torcedor não se esquece daquele cartão vermelho, Caio! Eles não aceitaram até agora, principalmente diante do resultado. O torcedor acaba tendo essa sensação de injustiça, de frustração. É aquele lado da paixão mesmo do torcedor. São os dois favoritos no grupo, frente a frente, que jogo! Já já tem o West Ham e Barcelona, ao vivo na EA Sports. Opa, vamos nessa. Daqui a pouquinho, bola rolando ao vivo, aqui direto do London Stadium. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale três pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. É o West Ham e o Barcelona. Na fase de grupos, não dá pra ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje. É só mandar pro gol! Gol! Quem piscou o olho pro gol! Começo de jogo, tá 1 a 0! Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. E olha, a marcação tava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. E olha, a marcação tava em cima. É só caprichar pra fazer! Incrível! O mérito é todo dele. Se antecipou muito bem e fechou o gol. Atento! Arrepia a batida do pescandeio. É agora! Gol! Já são dois na conta! Quem equipara para o gol? Barcelona, tranquilo, favorável. Na frente, Caiova. 31! O rei do goleiro! Tá aí, o atento final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Com a saída dos Hammers, bola rolando o segundo. Puxa o ataque, tem apoio. Recebe Pedri. Bateu pro gol! Gol! De novo! O terceiro no jogo! Avança, conduz. Uma boa! Valoriza a posse, procura espaço. Travada a finalização. Pro gol, bateu! Se fiz, ninguém se acomoda por aqui. Escanteio cobrado. Atenção! Deu com o bate numa boa, sai com a bola. GOOOOOOOL! É chocolate que fala! É isso! Que sapeca! Iaia! Já são quatro gols de vantagem! Tá aí o replay. Passou tudo, fiz pela marcação. Dali, não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. E o placar só aumenta. Que isso! Tá 4 a 0. Frank, que se é? Se precisar, tem opção. Corta, dá ponta, pra dentro, arrisca. GOOOOOOOL! Mais um pra festa! Que placar é esse? Parece brincadeira de criança. Chamou uma responsabilidade e deixou a marcação vendida. Que gol! E tem que arriscar mesmo. Ele foi muito feliz no lance. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. Rapaz, Caio, Caio, Aperdado. E o lance perigoso. Valeu o esforço, Guga. Ficou à frente por muito pouco. Pra fazer! Gol! Gol! Esse gol tinha que ter. Viajando com o gol de tão forte que foi a finalização. Não tinha como defender. Gol! Flacar cada vez mais elástico. O time tá voando. Termina o jogo. Vitória do Barcelona. Filani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Expectativa de bom futebol duas grandes equipes é hoje. Dia de Barcelona e Valência ao vivo na EA Sports. Boa noite pra você ligado na EA Sports. Daqui a pouquinho, bola rolando nesta noite agradável pro futebol. Meu nome é Gustavo Villani e aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. La Liga Santos tá chegando ao vivo pra você. Daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar junto todos os... Frank De Jong tá escalado com Kessier no meio campo. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Grande vovada na defesa, dentro da área. Pressão! Bola enfiada com açúcar e afeto. Gol! Da 1 a 0 é o gol, seja bem-vindo! 2 a 0 é o gol, seja bem-vindo! Inicio, alivia a defesa como dá. Chega bem, acaba com o ataque Linda ponte do goleiro Escanteio, tá na área O corte é meia bomba, veio do cruzamento, segue o perigo Corta pra dentro, vai pra cima Sou o apito, pela última vez na primeira etapa Intervalo de jogo, primeiro tempo acabou Vamos sem falta Deion com a bola Dá pra bater Gol Mais um Aumentam a diferença no placar pra dois gols Estão jogando pra matar o jogo Pra recomeçar o jogo Faltou precisão Acabou mandando muito longe do gol Fiquem com a EA TV A casa do futebol ao vivo A gente volta com mais uma cobertura pra vocês Olha, Vilani, o jogo promete O Barcelona segue controlando o jogo Com toda a posse de bola E isso tá permitindo a vitória Aí a chapa esquenta Gol Eita São três de vantagem Que dia No replay Um show de habilidade Ele demorou completamente a marcação E depois acho que até dava pra escolher quem ia fazer o gol Não tinha como errar Tá dando tudo certo pra eles hoje E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz O time tá ganhando A perna pesada já não obedece mais Falta um minutinho pra acabar o tempo Fim de papo com vitória do Barcelona O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje Foi uma atuação realmente muito sólida Que não deixa margem pra dúvida de quem foi o melhor hoje Fim de papo com vitória do Barcelona Fim de papo com vitória do Barcelona Fim de papo com vitória do Barcelona Fim de papo com vitória do Barcelona